A última convenção das eleições desse ano em Caruaru aconteceu no Polo e reuniu uma multidão que veio acompanhar a homologação das candidaturas Zé Queiroz para prefeito e Tonil Rodrigues para vice Zé Queiroz chegou acompanhado do vice Tonil, também do prefeito Recife João Campos, lideranças ligadas à esquerda Eu vou mostrar agora para vocês como foi o resumo dessa convenção Zé Queiroz que tenta chegar à prefeitura de Caruaru pela quinta vez, explicou os motivos de mais uma vez querer chegar ao topo aqui na eleição em Caruaru Ele que é o mais experiente dos candidatos, confira Permanentemente a inovação a serviço do povo, na educação, na saúde, na infraestrutura, no caos, no trânsito Enfim, com o meu companheiro, inovação permanente, visando o futuro Eu quero dizer ao povo de Caruaru que a mesma paz que dominou a nossa ação agora É a paz que vai dominar a nossa administração a partir de 1º de janeiro Queiroz também explicou os motivos de escolher Tonil Rodrigues para ser vice Depois de muita especulação, ele conseguiu convencer Tonil para retirar a candidatura e apoiar ele na disputa para o prefeito Caruaru e ser o companheiro do chapa Graças a Deus, essa aliança está pronta Tenho confiança nele Ele sabe o meu estilo de trabalhar Que é dividido com o vice, como eu fiz com Jorge Gomes E naturalmente, com um compromisso enorme De superar dificuldades e desafios E dar a resposta ao meu povo Eu tenho tranquilidade de dizer Nós dois vamos dar resposta ao povo de Caruaru Prefeito do Recife, principal liderança da oposição ao governo raquelano do estado João Campos também compareceu aqui à convenção do Zeque Heróis E disse que vai ter uma atenção especial para a Frente Popular aqui na cidade Estar aqui hoje, assim como eu tive no lançamento da candidatura É um dever de gratidão e de reconhecimento à minha história Porque quem não tem gratidão na caminhada Vai se perder no futuro E não vai estar do lado certo das pessoas certas e de quem sabe trabalhar Zé, eu estou aqui pela minha história Mas, sobretudo, eu estou aqui pelo que eu acredito O que a turma quer mesmo Não é quem tem a conversa bonita Não é quem quer inventar algo Quem quer fazer um discurso de separação Dietarismo ou coisa do tipo As pessoas querem alguém que bata no peito e faça Que tenha capacidade e coragem de fazer Que tenha altivez Que tenha liderança política Por fim, o vice Toninho Rodrigues explicou os motivos que levaram ele a desistir De ser candidato a prefeito E com isso caminhar junto a Zeque Heróis Confira o que disse o filho de Toninho Gelo A gente se uniu por amor a essa cidade Isso é um encontro de ideias, de propósitos, de objetivos em comum Nós queremos o bem de Caruaru Conversamos, chegamos ao entendimento dos nossos projetos No diálogo Um projeto que eu já vim construindo com a população Um projeto que a Zeque Heróis já vinha pensando para a nossa cidade Com toda a sua competência E por isso estamos juntos hoje Pronto, esse foi o resumo da convenção Que homologou as candidaturas Zeque Heróis para prefeito Toninho Rodrigues para vice É com vocês